Na redação do Projeto Comunicar, Nilson Clava é presença constante, dessa vez só pela filhinha da TV. Com apenas 22 anos, ele circula por Brasília com desvoltura e quando vê o Rio, tem que reservar tempo para fotos. Da última vez, Nilcinho, como é tratado pelos que conhecem na PUC, conversou com os alunos sobre jornalismo político, profissão e a relação com as fontes. O convite foi feito pelo professor Sérgio Mota. É muito emocionante você ver um aluno, um ex-aluno como esse, que ainda é aluno, que ele continua aprendendo, não perdeu isso, chegar em três anos aonde ele chegou. E repito, uma construção que não é fácil de derrubar, é uma construção paulatina, de estudo, de interesse. Ele estudou muito, ele estuda muito para isso ainda e vai estudar a vida inteira, sabe disso, né? Um aprendizado constante. Não acabou o estudo. Então, para mim como professor, o trabalho de mediador, no caso de um bate-papo como ele, é o mais fácil, porque não há o que dizer, né? Está tudo nele e a plateia ávida de saber como ele chegou nesse lugar. No bate-papo, Nilson também apresentou uma rápida linha do tempo, que começou em seu primeiro flash da TV PUC, até a última cobertura da eleição presidencial pela Globo News. Acompanhado aqui de assessores, também da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Impop, vamos conversar com ele, candidato? Boa noite, tudo bem? A gente está ao vivo aqui na Globo News, falando sobre a expectativa para esse debate. Nilson trabalhou no projeto Comunicar por dois anos e acredita que esse período foi fundamental para sua carreira. Eu costumo dizer que no Comunicar, na TV PUC, seja na rádio ou no Jornal da PUC, no Impresso, no Portal, é onde você aprende o que vai ser o seu futuro no jornalismo e numa redação. O que falta é só a questão de ritmo, que isso você pega no mercado de trabalho. O jornalista lembrou ainda outro projeto importante para esse desenvolvimento profissional. A página Politique foi criada por ele e por colegas do curso de jornalismo na universidade. É engraçado que o Politique, a partir de então, está em todas as fases da minha vida. Então, esteve na minha primeira entrevista de estágio, nos meus primeiros vivos, às vezes eu faço vivo e parece que eu estou ainda fazendo Politique, como eu fazia aqui na PUC. Então, é um projeto que leva o meu coração assim para a vida. Nilson contou ainda que a universidade despertou nele a paixão pelo jornalismo político. Até a PUC eu não discutia muito política, não ligava muito para a política e nem sabia direito o que eu queria fazer. Foi quando eu entrei no comunicado, quando eu tive aula com o César Romero das eleições, desde a democratização. E aí eu me interessei muito pela política. Começou o interesse pela leitura dos jornais impressos diariamente e depois por essa aula do César Romero. Aí eu fiquei louco por política, queria acompanhar, queria discutir. O repórter revelou que busca humanizar a cobertura política e uma das formas de fazer isso é investindo em novas narrativas. Além do desafio profissional de ser contratado quando ainda estava na faculdade, Nilson contou como a mudança para Brasília mexeu com a vida dele. Ele já tinha sentido a diferença quando saiu da pequena Pucarana, no Paraná, para morar no Rio de Janeiro. Mas ir para Brasília foi ainda mais desafiador. Quando eu mudei para Brasília foi o primeiro momento meu morando sozinho, momento de independência. E foi uma experiência marcante do ponto de vista pessoal e ao mesmo tempo de amadurecimento profissional. Porque você não aprende em lugar algum quanto você aprende em Brasília. É uma aula de jornalismo. Então foi muito marcante, bateu o frio na barriga, mas foi importantíssimo do ponto de vista de amadurecimento desses dois aspectos, pessoal e profissional. O bate-papo foi uma valiosa troca de experiências com outros jovens que sonham conquistar um lugar no mercado de trabalho. Para eles, Nilson também falou sobre as transformações do jornalismo. Tem uma adaptação do jornalismo. Você vê muitos sites, por exemplo, especializados com essa fragmentação da audiência, canais também. Então, cada cobertura jornalística se especializando a determinado público, seja para falar de justiça, seja para falar sobre o legislativo, seja para falar sobre o executivo, ou da saúde, ou da educação. Você tem essa especialização que pode ser uma saída. Você tem essa questão mais analítica dos articulistas, de colunas, de bastidores. Ou você tem agências de checagem que vêm ganhando muita força com a disseminação de fake news, de notícias falsas. Essas agências de checagem têm o crivo, têm a credibilidade para mostrar o que é boato, o que é fato, o que é fato, o que é fake. Então, são várias formas de fazer jornalismo. A gente se adaptando a esse novo meio, a esse novo momento. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto